Lini, a loura do poder. A mais nova sensação dos paredões. Lini, a loura do poder. Estourada é nóis, filho. E vem com a loura, vem com a loura. Eu compro uma Ferrari, eu compro o que eu quiser. Eu sou a galeguinha que a macharada quer. As recalcada inveja e começa a falar. Porque os homens querem comigo namorar. Eu quero é poder, eu gosto do poder. E quando eu chego na balada, eu sou a loura do poder. Eu quero é poder, eu quero é poder. E quando eu chego na balada, eu sou a loura do poder. Eu compro uma Ferrari, eu compro o que eu quiser. Eu sou a galeguinha que a macharada quer. A recalcada inveja e começa a falar. Porque os homens querem comigo namorar. Eu gosto é do poder, eu quero é poder. E quando eu chego na balada, eu sou a loura do poder. Eu quero é poder. E quando eu chego na balada, eu sou a loura do poder. Eu quero é poder. E quando eu chego na balada, eu sou a loura do poder. Eu quero é poder. E quando eu chego na balada, eu sou a loura do poder. Eu quero é poder. E quando eu chego na balada, eu sou a loura do poder. E quando eu chego na balada, eu sou a loura do poder. Vem com a loura, vem com a loura. Vem com a loura do poder. Vem com a loura do poder. Obrigado.